Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Só para explicar um pouco, caso você não tenha visto nenhum outro vídeo nesse canal ainda, que se trata de uma série de conversas, uma série de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais, que são baseadas em diferentes regiões do Brasil ou são brasileiros que vivem no exterior, ou mesmo estrangeiros que vivem no Brasil, e curadoras e curadoras de diferentes gerações, com diferentes práticas curatoriais, com diferentes lugares de fala, enfim, é um projeto que, de certa maneira, tem esse interesse em pensar e disponibilizar para as pessoas uma espécie de um arquivo, digamos, de trajetórias e de desejos no campo da curadoria. Então, bom, hoje temos aqui uma presença muito ilustre do outro lado, tão ilustre quanto todas as outras presenças até agora. Queria agradecê-la e queria manter uma tradição aqui da série de vídeos e pedir para ela, por favor, se apresentar para a gente. Oi, Rafael, tudo bem? Olá a todo mundo que está assistindo. Olá, eu sou a Cecília BD, sou de Fortaleza, tenho trabalhado no mundo das artes visuais já há bastante tempo, minha formação é artes visuais, tenho na curadoria um campo muito amplo de pesquisa e sou muito grata por estar aqui participando, me sinto bastante honrada, inclusive, tenho acompanhado os outros vídeos e uma honra muito grande fazer parte desse conjunto com pessoas que eu acompanho, trabalho, que eu admiro, que é justamente o que eu gosto de fazer, é de observar essas pessoas que estão aí nesse trabalho. Não, a gente te agradece, Cecília. Obrigado pelo tempo, disponibilidade e interesse também. Queria manter uma outra tradição aqui e tentar começar de um certo começo, assim, como a gente estava falando antes, que é o fato de que você fez graduação em artes visuais. Então, queria, na verdade, assim, antes de perguntar sobre a sua graduação em si, queria que você falasse um pouco o que te levou a isso, como é que era essa sua relação com as artes antes da sua vida universitária? Ah, então, eu tenho uma família bastante envolvida com artes em geral, né? Tem muitos músicos na minha família, meus tios, meu avô, todo mundo muito envolvido com música brasileira, com samba, com música instrumental. E minha mãe era artista plástica, minha mãe já faleceu, mas eu acompanhei na minha infância inteira, ela trabalhando como artista plástica, como estilista. Ela fazia, às vezes, muitos trabalhos até inesperados para ela, bonecos, aqueles bonecos grandes, de teatro de boneco, a casa dela era um grande ateliê. E, assim, isso sempre foi uma coisa, uma rotina para mim, né? Assim, eu sempre vivia rodeada de pintura, de desenho, de tinta e, é claro, de música e dessa coletividade também, ela agregava muito artistas perto dela, né? Então, por exemplo, ela fazia muito figurino para os humoristas, para os cantores, participava de shows, Belchior cantando e ela atrás pintando um grande painel. Então, assim, ela era uma pessoa que, além de tecnicamente estar envolvida, ela circulava bastante. Então, assim, eu sempre cresci tendo essa noção de como estar junto de todo mundo a partir de um movimento artístico, né? A partir de uma situação de manifestação, de resistência e de criação, principalmente, né? E aí, eu cheguei a produzir, ainda criança e adolescente pintar, né? A gente fazia aulas com ela mesma, inclusive. Mas, em certo momento, isso se abafa um pouco, mas quando eu fui para a universidade, eu tive um interesse em trabalhar com terapia. Não seria arte-terapia, mas eu cheguei a cursar terapia ocupacional por dois anos e a minha ideia era trabalhar com artes, né? Trabalhar com arte, trabalhar a reabilitação de pessoas a partir da arte. Então, eu cheguei a fazer esse curso dois anos, mas quando eu fui para o estágio, eu não curti, assim, me senti bastante envolvida. Eu mexia muito comigo, né? Esses cuidados com essas pessoas. E aí, foi bem na época que eu decidi parar, que surgiu um curso de artes aqui, que era artes plásticas na Gama Filho. Na época, ela chega aqui em Fortaleza com esse nome. Depois, ela se tornou Faculdade Grande Fortaleza, né? Quando eu entrei, era Gama Filho, e quando eu saí, já tinha esse outro nome. E foi, assim, uma das coisas mais incríveis na minha vida, porque eu me vi... Eu tentei... Pensei em fazer o caminho pelo outro lado, não. Então, eu vou estudar artes e ver o que é que eu posso fazer em relação a isso, a partir desse outro olhar. Mas aí, um universo completamente outro se abriu, né? Para mim, vários universos. E foi lá nessa faculdade que eu conheci todas as pessoas que foram importantíssimas para a minha formação, que são meus amigos, viraram meus amigos, são as pessoas que são meus amigos até hoje, que são os artistas, os curadores, as pessoas que estão hoje produzindo também. Então, tenho muito orgulho, assim, de ter feito essa graduação. Foi, além de uma formação acadêmica, em termos de conteúdo muito importante, foi uma vivência com a arte que ultrapassou, assim, o outro nível, né? Para um outro nível. E foi lá que tudo começou. Agora, uma coisa que você estava vendo na sua trajetória, e quando a gente trocou também e-mails, mensagens, enfim, você comentou algumas vezes que é a sua relação com a educação e também com essa ideia de mediação. Então, olhando no seu currículo, claro, em 2004, ou seja, com você na graduação ainda, você começou a trabalhar no Dragão do Mar, tanto na parte, você entende corretamente, da mediação, quanto na parte da produção também. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, porque me parece que o Dragão do Mar é um lugar que, não vou dizer que ele forma, né, assim, mas ele informa muitas pessoas, enfim, as poucas pessoas que eu entrevistei, mas, enfim, muitas pessoas da cena artística de... Passam por lá, né? É, então, em 2004, eu entrei para ser educadora, né? Eu lembro que era uma exposição do Pierre Verger, aquela exposição que rodou bastante o Brasil, né? Exposição lindíssima. E, assim, era uma coisa completamente nova. Já havia frequentado museus, mas eu não me imaginava trabalhar num museu, né? Eu achava que seria necessário uma formação muito absurda para eu estar ali e estava lá, novinha, me vendo dentro de uma exposição, trabalhando. Então, isso foi em 2004, né? Os educadores no Dragão, na época e até hoje é assim, são sempre estudantes, universitários, né? A gente trabalha como estagiários. E aí, tinha gente de todos os cursos, de vários cursos diferentes, né? E esse estágio se complementava às minhas disciplinas de estágio da faculdade, né? Então, eu fiquei um ano, né? Quando eu entrei em 2004, era a gestão da Luísa Interleng. Então, trabalhei aproximadamente um ano. Saí em algum... em outro momento. Não me lembro exatamente por quê. Acho que, enfim, questões muito pessoais. E depois eu volto já na gestão do Ricardo Rezende. Eu fui, passei esse tempo de mais ou menos um ano sem trabalhar lá. E quando o Ricardo veio para cá, pouco tempo depois, eu tentei de novo e voltei. Aí, nessa minha volta, eu volto como educadora ainda, mas depois de um certo tempo, eu já passei a trabalhar com a produção... com a área de conservação e acervo, né? Só que, assim, não só pelo museu ter poucos... ter uma equipe pequena, mas também pela forma de trabalhar do Ricardo Rezende, de uma coisa bastante coletiva, a gente fazia de tudo, né? Então, a gente escrevia texto, a gente fazia produção, a gente cuidava da conservação, montava a exposição lá na parede. E aí a gente meio que circulava por todas essas funções, né? E eu lembro demais que a minha primeira experiência com texto de exposição foi nesse momento, eu ainda educadora, em que o Ricardo chamava a gente para ir na reserva técnica, escolher, cada um escolhia uma obra, e escrevia um texto, e esse texto ia para uma exposição, que chamava Acerva em Destaque, que sempre acontecia. Não lembro a frequência, né? Acho que a cada nova exposição tinha uma Acerva em Destaque, algo assim. E a gente acabava fazendo essa curadoria e montava os trabalhos, e a gente pensava a relação entre a escolha de cada um de nós, né? Então, assim, foi um momento que, tanto a educadora quanto o gerente de Acervo, a gente fazia muito de tudo, todo mundo junto, né? Então, isso foi um marco muito grande, assim, de eu ver um texto meu na parede do lado de uma obra. Eu lembro que foi uma obra, a obra que eu escolhi, a primeira foi uma obra do Eduardo Frota, que é um artista daqui, que faz aquelas esculturas com madeira maravilhosas. Eu lembro que eu coloquei uma obra dele, escolhi uma obra dele, escrevi um texto, eram pequenos os textos, assim, vermelhos. E eu lembro que ele adorou e colocou no site dele. Eu fiquei, nossa, aqui... Como assim? E aí foi, passei para essa função de gestora do Acervo, onde eu fiz a catalogação, tanto do Acervo do MAC, quanto do Acervo da Pinacotec do Estado, porque as obras do Estado estão guardadas na reserva técnica do MAC. Então, a gente acabou... Esse ano, acho que foi 2006, talvez, a gente adquiriu um sistema de catalogação e eu fazia esse trabalho dentro desse sistema. E é isso. Foi um momento, assim, muito efervescente. Eu posso ter feito mil outras coisas que não citei aqui, porque a gente fazia coisas bastante intensas, assim. Entendi. Eu vou fazer o seguinte. Como, enfim, a sua trajetória me parece ter uma série de zigue-zagues, assim, interessantes. Então, ao invés de eu fazer uma entrevista mais cronológica, ao invés de eu ir, assim, ano a ano, três anos a três anos, vou pegar um bloco, vou nele, depois vou mudar o tópico e a gente vai nele. Então, vou te perguntar, então, já de uma vez, sobre esse seu processo de mudança para São Paulo. Eu vou te perguntar por quê. Porque, pelo que eu estou vendo aqui na sua trajetória, em 2008, você trabalhou na Bienal de São Paulo, na educação também. E, na sequência, trabalhou no Rumos. E, na sequência, terminou a especialização na PUC sobre processos de curadoria, que desembocou também no mestrado na PUC de São Paulo, que me parece ter a ver com mediação e processos de curadoria. Eu queria te perguntar um pouco, assim, como é que foi essa temporada em São Paulo? Como é que foi também esse estudo acadêmico sobre curadoria e mediação? E vou, só para tornar mais complicado, botar uma terceira pergunta no meio disso tudo, que é como é que foi essa mudança de ambiente também, né? Alguém em Fortaleza ir morar em São Paulo, enfim. Como é que foi para você essa experiência mais existencial, digamos assim? Quando eu saí do MAC, foi em 2007, né? Também teve uma mudança de gestão, saiu o Ricardo Eazende, entrou o José Guedes, aí eu me formei. E a gente fica naquela, né? Naquele movimento, né? E agora, e agora, e agora. Aí eu fui passar uns dias em São Paulo. Tinha uma prima que morava lá, já várias pessoas conhecidas já morando. Fui, passei 15 dias em São Paulo, distribuindo currículo. Aí teve uma coisa que foi muito engraçada, porque eu fui com muitas indicações, assim, né? O Ricardo, ah, lá no Macius, que fala com não sei quem. Lá no Man, não sei quem. Eu tive contato com pessoas já, assim, bastante consolidadas no circuito, né? E consegui entregar meu currículo para algumas pessoas, não cheguei a conversar com todo mundo. E na Pinacoteca, eu não consegui fazer o contato, nem lembro quem era a pessoa que tinha me indicado. Aí eu cheguei e entreguei meu currículo para um recepcionista chamado Alcides, que está lá, que é uma... Quer dizer, eu não sei se ele está lá agora, né? Mas ficou assim, anos e anos e anos e anos, a pessoa que quem passou pela Pinacoteca conhece. Aí eu fui lá, deixei o currículo com... Isso é um detalhe, talvez eu nem precisasse estar contando, né? Mas vamos lá. Eu gosto. Ele... Falou, não, minha filha, me dê aqui o seu currículo, eu vou levar lá para não sei quem. Ele falou, não. Aí pronto, eu fui embora. Vim para a Fortaleza, fiquei por aqui. Aí me ligaram da Pinacoteca para uma entrevista. Aí eu falei, você mora aqui? Eu falei, moro. Eu estava na praia, tirando o celular. Moro, moro. Aí, pum, peguei um avião, fui para a entrevista. E no primeiro momento não fui selecionada. Era um, assim, sei lá, umas 100 pessoas para as vagas. Era muita gente. Eu acho que era um projeto que era extra. Assim, tinha os educadores fixos trabalhando no acervo e nas exposições temporárias. E teve esse projeto que chamava... Era um projeto do governo do estado, ou da prefeitura, não lembro. Que precisava contratar educadores a mais. Aí era isso. Então eles estavam recrutando, tipo, o dobro de educadores. Aí eu sei que não deu certo, mas eu fiquei por lá. Eu lembro que o Ricardo fez o meu contato com o Irã do Espírito Santo para fazer uma assistência para ele na Pinacoteca. Uma exposição que ele fez na Estação da Luz. Aí fui, conversei com o Irã. E a gente deixou combinado, ia dar certo e tal. Aí eu fiquei. Bom, então eu vou fazer esse trabalho com o Irã. Fico aqui. Quando terminar, eu volto para Fortaleza. Aí eu sei que passou, assim, isso ia demorar uns 10 dias para começar esse trabalho com o Irã. Aí nesse meio tempo a Pinacoteca me liga. Porque uma pessoa desistiu. E eu estava sendo chamada para trabalhar. E aí eu fiquei nessa. Não, então eu vou trabalhar esses cinco meses. Depois eu volto. Eu vou trabalhar, não sei o quê. Quando terminar isso aqui, eu volto para Fortaleza. Aí, depois que terminou os cinco meses, a Pinacoteca estendeu o meu contrato por mais três meses para trabalhar nas exposições temporárias. Aí a mesma coisa. Aí fui ficando, pensando que em algum momento eu ia ter que faltar. porque eu não podia ficar em São Paulo sem trabalho, né? Só que aí apareceu essa especialização. Um amigo me indicou. E eu, sabe aquelas coisas que você vai assinar? Nossa, seria muito bom fazer essa especialização. E aí comecei a pesquisar e comecei a ver formas que eu pudesse bancar isso, né? Então, todo um dinheiro que eu juntei, que eu nem pretendia gastar, eu acabei investindo nessa especialização. E aí fiquei mais de dois anos, né? E aí, por aí vai. Então, aí, nesse momento da especialização, eu também saio da Pinacoteca. Quando eu saí da Pinacoteca, eu fui trabalhar numa produtora, né? A Arte é Limiter. Fiquei lá, acho que uns cinco meses. Foi rápido. E isso, a especialização já rolando. E aí, depois vem. Itaú Cultural, né? O Humus. Bienal de São Paulo. É, são esses três educativos que eu faço em São Paulo, né? E é isso que tu falou, né? Engraçado, esses zigue-zague. Porque eu saí daqui, de Fortaleza, tendo trabalhado já com produção, com gerência de acervo, né? E estando em São Paulo, como educadora, eu fiz curadorias em Fortaleza. Então, foi isso. Aí, eu já em São Paulo, né? Essa coisa do zigue-zague dos trabalhos, né? Então, em São Paulo, como educadora, fazendo curadoria aqui em Fortaleza, a partir desses editais, né? Então, tem a coisa dos editais do BNB, que teve um período muito bom, assim, que o BNB fazia uns editais que a gente conseguia expor. Os artistas faziam as suas individuais. A gente podia propor curadoria e curso. Rolava muita coisa, né? Então, eu fiz duas exposições. Uma, na verdade, eu já tinha aprovado antes de ir para São Paulo, e essa, que é a do Murilo Maia, e essa da Laís Mirra e do Fábio Tremonti, eu já estava em São Paulo já há um tempo, né? Mas eu fiz a exposição estando em São Paulo, né? A gente vinha, veio para a montagem e tudo. Então, enquanto eu, em São Paulo, voltei para a questão da arte e educação, né? Como trabalho, né? O meu emprego. Aqui eu já estava fazendo as minhas pesquisas junto da produção artística e fazendo essas curadorias. Sempre quis, na verdade, fazer em São Paulo, mas sempre achei muito mais complicado, né? Acho que se não fosse através de... Enfim, leis de incentivos, seria muito difícil, né? Então, como eu tinha já, além disso, essas redes por aqui, isso nunca se perdeu. Eu estava lá, fiquei cinco anos em São Paulo, mas com o meu contato com Fortaleza, vivo, assim. Você ficou em São Paulo, então... Ficou faltando alguma coisa? 2007, 2012, mais ou menos? 2007 a 2012, foi. E aí teve o mestrado, né? Então, porque aí na especialização, eu conheci a Cecília Salles, Cecília Almeida Salles, que é a pessoa que traz a discussão sobre os processos de criação, né? Dentro da PUC, dentro da comunicação também. E aí a Cecília foi minha orientadora do TCC, da especialização, e a gente se deu super bem. na minha pesquisa do TCC, da especialização, eu fiz já uma pesquisa sobre curadoria, que era sobre o MAM, São Paulo, porque a minha ideia era tentar entender a institucionalização da curadoria, assim, como uma forma de entender o momento em que as instituições assumem que a curadoria tem que estar ali e que ela pode fazer parte dessas ações museológicas mesmo, né? Então, o MAM já tinha uma coisa muito bem desenhada, né? Tinha um curador geral, um curador de gravura, um curador de fotografia, né? Que eram os dois dos clubes, e a questão do panorama, né? Então, eu fiz uma pesquisa relacionada a isso, em que momento isso começa a acontecer? Né? Essa... Como é que eu posso dizer? Esse estabelecimento, assim, da curadoria dentro da instituição como uma coisa fixa, né? Nós temos o gestor, aqui nós temos o curador, né? Então, essas funções muito bem delimitadas. e é onde a curadoria começa, né? Assim, se eu pegar historicamente, é no MAM e na Bienal, né? Que tudo começa, assim. Então, eu faço também um retorno histórico nisso. E aí, quando eu vou para o mestrado, que é... Imagina, eu jamais imaginei fazer um mestrado em comunicação. Não imaginava nem fazer mestrado, muito menos na comunicação na PUC em São Paulo. É a Cecília que me fortalece, assim. Ela me mandou a inscrição e eu fui pensar como eu faria essa adaptação sem fugir do que me interessa e do que eu pesquiso, né? E aí, a gente discutindo bastante e era uma coisa que já me interessava, porque a minha experiência com arte e educação e com educativos, de exposição, principalmente, né? Porque eu fiz muito. E sendo educadora, fazendo curadoria ao mesmo tempo e observando e pesquisando curadoria, isso para mim fica muito latente, assim. Como essas duas coisas se relacionam. Mas não só o momento em que elas se encontram, como elas se constroem juntas mesmo, né? E aí, no mestrado, como a Cecília, dentro da comunicação e semiótica, tem a linha de pesquisa, que é ela que coordena, acho que é ela ainda, não sei. Não sei se é a Lúcia Leão, são elas duas, assim, dessa linha. Que é processos, na época era processos de criação nas mídias. Hoje está com outro nome, vou lembrar agora. Acho que é processo de criação... Enfim, é uma coisa que se ampliou, sabe? E aí, tinha eu e a Ananda Carvalho, eram os dois pesquisadores estudando curadoria, com a Cecília, a Ananda no doutorado e eu no mestrado. Então, foi super interessante. Aí, eu trago a curadoria como aspecto de mediação. E aí, tentando... Tentando não puxar isso para uma questão da arte à educação, mas sim uma questão da curadoria e de como ela aciona isso, de que formas isso é acionado. Então, eu pesquiso. Aí, eu fui pesquisar o trabalho da Cris Tejo e do Cauê Alves no Panorama. Não lembro agora qual é a edição. Também não, mas, enfim, gente. Aí, eu entrevistei a Cris, está aí, as pessoas pesquisam. Não, está aí. Está aí. Google. Aí, acompanhei eles e foi muito legal. Eu ia para as reuniões, aí ia para reuniões só eles dois. E a gente já se conhecia muito. Nós três, o Cauê foi meu professor na especialização. E, assim, querendo ou não, todo mundo que vem para a Fortaleza acabava que a gente, estando ali no museu, estando ali no Alpendre, todo mundo se encontrava, todo mundo se conhecia. Muitas coisas aconteciam. Então, eu já conhecia Cauê, Cris Tejo, eu, como educadora ali, trabalhando nos museus e vendo todo mundo também. Então, acompanhei o trabalho deles dois no Panorama e uma curadoria do Ricardo Rezende na Pinacoteca, uma exposição do Cervo Esmeralda. Então, assim, acompanhei o trabalho o máximo que eu pude. Participava de reunião, tentava entender as decisões, acompanhava a montagem, abertura de caixa, confecção de etiqueta. Eu tentei pegar tudo que eu podia participar e ver dentro das decisões da curadoria. E aí, eu trago todos esses elementos para essa pesquisa para dar um corpo a essa ideia da curadoria como mediação. É uma coisa óbvia. Assim, a curadoria é mediação. falar isso é uma coisa óbvia. Mas, para mim, era importante, de certa forma, marcar isso, assim, como isso... De que forma isso acontece, né? Será que isso é de fato consciente? Ou isso é uma coisa que a gente vai ler depois? Nossa! Por causa da curadoria que eu entendi esse trabalho. Não, eu acho que é importante a gente entender o que cada decisão dessa, como cada decisão dessa, cada escolha dessa de cor, de nome, e de cada conversa que tem com o artista ou com as pessoas do museu pode mudar, né? A concepção daquela exposição ou do próprio trabalho do artista, né? Se for um trabalho feito ali junto. Então, é isso, assim. Eu estava na comunicação e semiótica. E aí, foi interessante porque cada disciplina, cada texto, eu ficava linkando com isso, né? Então, a cada produção de artigo que eu tinha que fazer, eu trazia para esse universo da curadoria. Então, assim, para mim, eu fui além da experiência de fazer curadoria, né? Assim, eu refleti muito e aí sai esse trabalho focando nessas três exposições, né? Óbvio que é muito conectado com as pessoas que eu pesquisei, mas que é uma tentativa de marcar isso, né? Essa questão da... do quanto de mediação se faz com a curadoria, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta, então. Então, você estava fazendo esse semestrado ali entre 2011 e 13, imagino, mais ou menos, e você já tinha feito as exposições, né? No BNB. Tanto em torno do Murilo Maia, quanto a exposição da Laís e do Fábio Tremontes. Então, eu queria que você contasse, assim, sobre essas suas primeiras experiências curatoriais, como é que foi fazer e por que também, né? Essa seleção de artistas, por que, enfim, você quis trabalhar com esses artistas. E queria que você falasse também de que forma a sua própria prática inicial ali como curadora foi importante para o seu olhar sobre os outros curadores, entendeu? Como Ricardo, Cristégio e Cauê. Como é que foi esse processo, assim, de guia de mão dupla? Espelhamento. Então, as primeiras curadorias, para mim, tinham muito a ver com os meus contextos, né? Assim, onde eu estava, com quem eu me relacionava, e acho isso super importante, né? Então, por exemplo, o Murilo é uma pessoa que fez parte da minha formação acadêmica, fazia a Gama Filho também, e a gente convivia, todo mundo ali, e a gente, enquanto, não necessariamente grupos, né? Mas, como os artistas da cidade, as pessoas estão pensando isso na cidade, a gente tinha muito uma noção de que a gente precisava produzir, realizar coisas, porque, senão, nada acontecia, né? Assim, pensando num contexto mais amplo e cultural e político da cidade, do Estado, era muito complicado, né? Então, a gente produzia muito, a gente se inscrevia e edita, e enquanto eu fazia um projeto, onde eu era artista, numa coletiva, no outro, eu era curadora, e a gente fazia muitas coisas juntos, assim, ah, vamos fazer uma publicação do trabalho do Salon, não sei quem vai fazer isso, então a gente participava muito dos projetos uns dos outros. E aí eu queria muito fazer curadoria já, quer dizer, já era, assim, um objeto de pesquisa, não exatamente como profissão, eu achava, inclusive, eu produzi por muito tempo, como artista, eu tenho uma exposição individual também do BNB, e participei do Salão de Abril, então eu tive na época da faculdade, você fazia o que, você fazia? Ah, eu trabalhei, eu trabalhava muito com fotografia, mas, assim, fotografia mesmo sem intuito de ser fotógrafa, né, eu trabalhava com câmeras simples, mesmo uma ideia de construir imagens até mais abstratas, assim, e fazia montagem, eu trabalhei muito com corpo, eu fotografava muito peles, tipo uma coxa de retalho de peles, assim, são trabalhos bem legais, assim, para mim foi muito importante, estando na faculdade, passar por várias técnicas, né, fiz estilo, fiz fotografia, fiz vídeo, fiz gravura, tudo, pintura, pintura um, pintura dois, imagina, sou péssima com desenho, mas eu acho tão importante ter passado por isso até para eu saber o que dizer e ter, assim, um olhar mais dedicado, né, a um trabalho de uma pessoa. A exposição do Murilo foi no BNB de Juazeiro, né, então foi uma experiência muito boa também, assim, dar essa deslocada para o interior e pensar, pensar no, nessa visitação que a gente não conhecia, né, porque a gente fazia uma exposição no BNB ou no Marque, a gente sabe qual é o público, a gente sabe quantas pessoas frequentam, né, no interior o desafio era maior, assim, um espaço relativamente bom, um espaço positivo, legal, e, e eu estava em São Paulo, né, então eu vim para a montagem e, e foi uma experiência, assim, bastante impactante, sabe, a primeira exposição, mas deu tudo muito certo, então, assim, eu tinha uma, uma certa noção, por causa da minha experiência no Marque, que me deixou muito segura, e o próprio, meu próprio diálogo com o artista, né, que eu conhecia muito o trabalho dele, então, foi uma experiência muito suave, assim, e aí, e aí, para mim, foi uma porta de entrada, né. a exposição da Laís e do Fábio, eu já estava há mais tempo em São Paulo, ela acontece em 2011, talvez, e também foi porque trabalhava com o Fábio, trabalhei com o Fábio na Bienal e no canal Contemporâneo, mas eu acho que o canal foi depois, agora eu não sei. Bom, então, eram duas pessoas que eu passei a conviver, né, eu trabalhei com o Fábio, que conheci a Laís, a partir dele, eles tinham um projeto, eles tinham uma, uma, um conjunto de trabalhos que, para mim, dialogavam, né, então, assim, às vezes, isso sai numa conversa, entre três, a gente estava os três conversando e eu propus para eles, olha, vai abrir um um edital de novo no BNB, eu pensei em mandar uma curadoria, queria chamar vocês, então, tinha também essa ideia de serem dois artistas, um de São Paulo, outro de, ela de Minas, né, para trazer para cá, também era uma ideia interessante para fazer esse deslocamento, e aí acabou que eu enviei esse projeto, ele até demorou um pouco mais para acontecer por questões da própria instituição, então, ele sofreu algumas mudanças, mas também foi uma exposição muito bonita, assim, que eu gostei muito de fazer já no espaço aqui de Fortaleza, e foi uma exposição que eu tive muito bons retornos, assim, do público e de quem me conhecia que vinha comentar, porque o Fábio e a Laís talvez tenham sido o meu primeiro contato com trabalhos já bastante consolidados, assim, né, são duas pessoas que já tinham uma produção muito grande, né, pessoas que já se relacionavam com o circuito de São Paulo, com o mercado, né, então, foi uma experiência muito incrível e dialogar com eles também, porque aí tem isso, não é à toa, pra mim não é à toa que isso acontece, assim, todas as curadorias que eu faço, eu percebo que elas podem vir muito a partir do que eu já tenho de conhecimento e de relacionamento com as pessoas, né, não sei, até hoje nunca aconteceu de eu fazer uma curadoria do zero com pessoas que eu não ou não conheço, mesmo que de longe eu trabalho ou que eu não me relacione né, assim, mais profundamente. Em 2010, eu começo a trabalhar no canal contemporâneo e tem a ver com a minha especialização, né, quando eu tava na especialização, conheci a Daniela Busso, né, foi minha professora e aí a Daniela me apresentou pra Patrícia e Canete que me chamou pra trabalhar no canal e aí foi uma experiência assim, talvez a mais inesperada, assim, porque é um trabalho de ficar sentado no computador produzido pra internet, né, então, pra mim, pra gente a internet ainda era uma coisa, né, muito especializada, né, você trabalhar na internet e aí também foi uma outra experiência que me fez fazer de um tudo, né, então, a gente escrevia, eu produzi muito texto sobre exposições, né, a gente ia pras aberturas, escrevia sobre as mostras, conversava com artista, a gente produziu muito vídeo, teve uma época que a gente fazia umas entrevistas nas mensagens, era divertidíssimo e fazia vídeos também mais documentais, a gente fez eu lembro que um edital pra vídeos sobre arte, assim, o canal, quando eu entrei, o canal já era um lugar importantíssimo, né, assim, então, pra mim, uma coisa completamente, uma experiência completamente inesperada, nesse momento, eu conheci muita gente e vi muita coisa e me instigava muito tudo isso, né, e aí, quando eu volto pra Fortaleza, eu volto ainda trabalhando pro canal, porque a gente, enfim, podia trabalhar de qualquer lugar, né, a gente fazia muitas viagens durante esse trabalho, e aí, eu vim, eu vim ainda com o canal, mas comecei a tentar propor coisas pra Fortaleza, né, eu, eu tava grávida, né, cheguei aqui, pouco tempo depois engravidei, e aí, comecei a dar aula, aquela coisa, né, você perde, você chega aqui, tem que se movimentar, comecei a dar aula no Porto Irassema, dei aula numa faculdade particular, no curso de turismo, história da arte, aula de arte e educação, no curso de pedagogia, então, assim, eu dei uma, uma circulada boa, e aí, fiz um projeto de um grupo de estudos em curadoria, e apresentei pro BNB, e aí, deu certo, esse grupo também foi importantíssimo, era um grupo de, se eu não me engano, sete pessoas, ou seis, eu lembro que tinha um ouvinte, e a ideia era a gente estudar, estudar, e eu trazia os textos, e a gente pesquisava o acervo do BNB, e fazia debates, bem entre a gente, assim, era um grupo pequeno, porque a ideia era que a gente fizesse uma coisa de imersão mesmo, né, e aí, o resultado desse grupo foi uma exposição que se chamou Caminhando, e aí, foi uma curadoria coletiva, então, assim, foi também uma outra experiência, eram seis curadores, diante de um acervo imenso, e aí, a gente fez aquela exposição, assim, bem cheia de coisa, com vídeo, com foto, com performance, com tudo, e foi linda, eu amei, eu amei, assim, com muita vontade, modéstia, foi uma experiência muito incrível também, porque, é isso, você assinar uma coisa coletivamente é muito massa, então, foi uma experiência que, para mim, foi uma das mais importantes, e, e aí, para mim, corresponde algo que me é muito, me é muito cara, assim, de como profissionalizar essa questão de promover esses encontros, sabe, assim, é tão difícil, eu sinto muito uma coisa do meu trabalho com curadoria no momento em que eu ligo algumas pessoas, sabe, assim, uma pessoa chega, ah, eu queria conhecer algum artista que trabalha com tal coisa, aí a gente pega, se encontra, mostra o trabalho de alguém, falando, e para ver o seu portfólio, para apresentar para não sei quem, isso é uma coisa que acontece muito internamente, nos bastidores das coisas que eu acho tão importante porque você está ali promovendo encontros, né, mas assim, eu dei esse exemplo bobo, mas você poder terminar uma pesquisa com um grupo de estudos com uma grande exposição, com uma publicação, né, com uma repercussão na mídia e os artistas, e você ter contato com os artistas, né, assim, pessoas que estão começando, a gente entra em contato com os artistas do acervo, mostra tudo, então, acho muito rico, assim, poder ter, poder promover esses momentos para quem está pesquisando e estudando, assim, tranquilamente, né, assim, não dá para você, ah, me interessei por curadoria, até você conseguir fazer, de fato, uma exposição, muita coisa pode acontecer aí nesse processo, né, você fazer pequenos trabalhos e pequenas ações, né, então, foi muito massa esse grupo de estudos, as pessoas que participaram são pessoas que estão ainda, de alguma forma, dentro do circuito, fazendo outras coisas, né, com produção, com curadoria de espaço, com trabalho em espaços alternativos, ou mesmo artistas, né, pessoas que trabalham em coleção, então, foi muito rico. só um complemento, assim, lembrando que a gente está aqui, né, a gente está em Fortaleza, a gente está fora de uma coisa que é mais fácil, que é mais rápida, né, que, às vezes, acontece de uma forma muito fluida, né, então, você tem uma cidade como São Paulo, que tem um circuito muito bem desenhado, às vezes, o artista sai da faculdade expondo mesmo, né, assim, acontece, eu estou falando muito de um lugar onde isso não funciona tão bem, né, assim, eu não acho nem que o Ceará, que Fortaleza, tenha, seja um caso muito grave, né, porque a gente tem instituições aí que já tem um papel importante, que mesmo que tendo altos e baixos, como o Dragão do Mar, por exemplo, ainda funciona como esse lugar de encontros, enfim, mas só assim, essa minha observação tem muito a ver com isso, né, do lugar de onde eu estou, e onde os artistas daqui estão, né, então, fazer com que um artista chegue numa exposição ou mesmo um pesquisador em curadoria faça uma curadoria, para a gente que está aqui talvez seja muito mais, assim, talvez muito mais zigue-zague do que uma coisa linear, né, estou dizendo que não vai acontecer, acontece, mas é sempre assim, de uma forma talvez mais improvisada ou inesperada ou mais complicada, né, mais árdua. Agora, eu queria pegar numa palavra que você falou ainda há pouco, você usou esse termo profissionalização, né, e aí eu queria pensar, assim, um outro aspecto da sua trajetória que me chama atenção e que, mais uma vez, assim, tem dezenas de curadores que eu entrevistei que nunca se meteram nisso e parece que não tem nenhum interesse em se meter nisso, que é essa ideia de gestão, de gestão barra curadoria, barra, enfim, curadoria no seu sentido clássico, no seu sentido de tomar conta de, né, então, você trabalhou por muito tempo na Unifor e na Fundação Edson Queiroz com uma coleção que, pelo que eu sei, é uma coleção majoritariamente de arte moderna e uma coleção, como a gente estava falando antes também, cada vez mais tem uma relevância nacional, sempre teve, mas é cada vez mais publicizada, digamos assim, então, eu queria que você comentasse duas coisas, Cecília, como é que foi esse processo de trabalhar com uma coleção especificamente, que é essa, e como é que você enxerga essa interseção entre curadoria e gestão, curadoria e produção, porque isso é muito bom na sua fala também, de nenhum momento você separa essas esferas, né, você sempre coloca esse lugar do curador como um lugar, no seu caso, de uma fazedora de coisas, já outras curadoras que eu entrevistei, não, se colocam num lugar, que eu vou usar esse termo, enfim, não é o melhor termo, mas eu vou usar, se colocam num lugar mais acadêmico, e quase que negam esse lado da gestão, entendeu? Eu queria que você comentasse um pouco como é que é essa interseção aí para você. Tá, então, eu vou falar um pouco antes da Unifor, a minha primeira experiência com gestão foi na Secretaria de Cultura do município, na Secultifol, que foi também quando eu voltei, logo que eu voltei de São, não foi nem logo que eu voltei de São Paulo, foi depois que eu tive meu primeiro filho, que, assim, desculpa, eu faço essa, essas marcações de tempo a partir dessas coisas da vida pessoal, mas é porque foi muito marcante que foi isso, né, eu chego em Fortaleza, tenho essas experiências bem espalhadas pela cidade, aí tem um grupo de estudos, e aí tem a Secultifol, que eu fiquei pouco tempo lá, fiquei uns quatro meses, talvez cinco, e saí por questões de discordância mesmo do que acontecia, e questões financeiras, assim, enfim, era uma instituição bastante desorganizada na época, e, então, foi a minha primeira experiência com gestão pública, com gestão e com gestão pública, então, o meu cargo era, eu era coordenadora da linguagem de artes visuais e fotografia, então, tinha um coordenador de música, de literatura, aí artes visuais e fotografia, teatro, dança e audiovisual, né, então, eu ficava nessa, nesse cargo de coordenação da linguagem artes visuais e fotografia, barra fotografia, e, assim, eu não estou levando o nome como curadora, né, nesse lugar eu não estou atuando como curadora, mas, veja, eu trabalhava com criação de editais, propondo projetos, organizando seminários, tinha o Salão de Abril, que era, que é uma produção dessa secretaria, então, assim, aquilo que eu te falei sobre promover encontros, sobre o que está, o que está no meio dessa questão da curadoria, que não é só fazer exposição, né, o que são essas coisas, né, então, eu penso muito nisso, assim, eu, se eu estou organizando um projeto, digamos, lá na secretaria, que vai trabalhar a xilogravura, porque temos aí uma data comemorativa, não sei o quê, aí eu conheço os artistas que trabalham em xilogravura, aí a gente promove esse encontro, pessoal, vocês não querem propor aqui alguma coisa, né, então, a exposição final não sou eu que organizo, né, mas, de alguma forma, eu tenho que abrir o espaço para essas obras virem, esses artistas chegarem, os que têm interesse, óbvio, se, é lógico, eu não conheço todo mundo, né, eu convido os que eu conheço e a gente vai criando, tentando criar uma rede e essas coisas aconteciam, assim, foi um período muito curto, mas, assim, eu não digo que eu fiz curadoria, mas, de alguma forma, eu consigo entender que isso é, isso é promover encontro, isso é criar relações, isso é mediar contatos, e isso é, de alguma forma, fazer o trabalho daquele artista chegar no público, né, então, assim, se você pensar, né, no que estaria ali no final das contas, ou no que estaria abarcando tudo, é isso, é promover o encontro do público com a obra de arte, né, enfim, então, não acho que eu fazer curadoria, mas, assim, eu consigo ter essa, eu também não afasto da minha formação como curadora essas experiências, né, na Unifor, na Fundação de São Queiroz, né, que é, a Unifor está dentro da Fundação de São Queiroz, eu trabalhei com duas coisas, eu entrei lá na montagem da Biblioteca de Livros Raros, que inicialmente se chamava Biblioteca Matarazzo, porque é a coleção de livros do Titilo Matarazzo que foi adquirida pela Fundação, então, eu fui trabalhar lá nessa montagem como uma, uma prestadora de serviço, né, e aí a gente monta essa biblioteca, que é uma biblioteca, enfim, é absurda, é um negócio impactante, assim, para qualquer pessoa, você pode ter visitado todos os museus do mundo, se você for nessa biblioteca, você vai ficar impactado, então, assim, é um trabalho de organização, certo? A gente começou a fazer uma organização por temas, do que ia aparecendo, né, nossa, aqui tem muitas revistas de arte, vamos juntar as revistas de arte, aqui são livros com gravuras originais, então, vem para cá, às vezes por data, às vezes por editora, era uma coisa bem sem critério, assim, para a gente queria sentir justamente os conteúdos daquela biblioteca, e eu acho que isso foi fazer curadoria também, sabe, assim, não foi um trabalho de biblioteconomia, quando a gente vai colocar esses livros nas estantes, é um outro processo, porque a gente tem que pensar toda a disposição do espaço, e esses grupos de livros que estão ali reunidos por algum motivo, fora que tem os livros que poderiam ser mostrados, os que não, os livros que poderiam ser manuseados, os que não, né, tem umas vitrinhas onde esses livros ficam expostos, onde a gente sempre trocava, troca as gravuras que vão para lá, são livros com gravuras originais, assinadas, raras, né, então, lá dentro tem mini exposições, né, então, assim, metodologicamente, mesmo que também muito intuitivamente, se constrói um olhar curatorial ali, né, quando essa montagem terminou, eu fiquei, né, fui contratada, fiquei para cuidar desse acervo e era um trabalho de cuidar, de cuidar e de pesquisar e de descobrir, porque, assim, todo dia eu descobri uma coisa, sabe, a cada dois dias eu abri um livro, achava uma gravura, um desenho assinado, então, assim, depois que está montado, eu ficava ali levantando esses conteúdos ainda, então, assim, o tanto de coisa que pode ser feita a partir dali, dentro daquela biblioteca tem, pelo menos, umas 20 exposições possíveis, então, mais uma vez, assim, eu estou ali como, inclusive, a gente chamava, né, curadora dos acertos especiais, porque isso, assim, essa coisa de cuidar, de pesquisar, de levantar, de catalogar e de relacionar os objetos que estão ali, né, então, e depois, eu fiquei quatro anos na biblioteca, depois eu passei para o, a cuidar do acervo de obras, que é mais uma vez, é isso, né, eu cuidava do acervo, né, eu geria o acervo e cuidava do acervo, por exemplo, eu cuidava de questões, tipo, empréstimos, era eu, eu fazia curria e cuidava dessa parte burocrática também, e como, não sei se você já visitou lá, né, as obras, já visitou? Não, elas ficam no andar, elas ficam no andar, do primeiro andar da reitoria, que é um lugar onde as pessoas estão passando, não é um espaço expositivo, né, então, tem a coisa do, e na última mexida que eu pude dar, eu fiz umas, umas reuniões de obras, assim, mais, criteriosas, né, porque é isso, tipo, você tem Franz Post, você tem, você tem, Tunga, você tem, os artistas daqui, de pintura naífe, enfim, tem, tem tudo, tem tudo, então, você pode ali pensar o que você quiser sobre a história da arte brasileira, que você vai encontrar ali alguma imagem que vai ser correspondente, né, e aí também, também cuidei do espaço cultural, né, eu era coordenadora do espaço cultural, cuidava do educativo, fazia a formação dos educadores, é, um pouco ali acúmulo de funções, mas eu amava, assim, é uma coisa do, é, a minha relação com o educativo nunca se acabou, assim, eu amo pensar o educativo, eu amo fazer a formação, eu amo montar a apostila do educativo e fazer isso junto com todo mundo, e é muito incrível porque você tem um retorno, assim, de pessoas que estão entrando, de pessoas que são mais jovens e que estão estudando outras coisas, e isso pra mim é impagável, assim, essa relação, com os educadores e educadoras e o, as ações educativas em si, pra mim, é, assim, um negócio que não vai acabar nunca, pra mim, é algo que tá, assim, muito frustrado, que também, eu levo também pra essa coisa da curadoria, né, quando eu faço, quando eu faço curadoria, sempre, é, priorizo muito o educativo e essa conversa, é, então foi isso, assim, eu fiquei na Unifor de 2013, 2014, oficialmente, a 2019, não, é um, é um, não, 2000, é, 2019, então foi 2013 a 2019, foram seis anos. não, é um tempo e eu ia comentar justamente isso que você falou aí, que olhando, as atividades e mesmo olhando via Google e buscando mesmo, são muitas funções, né, então, assim, a relação com a coleção, a relação com pesquisa, a relação, né, assim, como você falou, de currier e ao mesmo tempo trabalhando com educativo e acho que é muito bacana porque, pra mim também, curadoria também envolve essa, essas muitas abas, né, que vão se abrindo, você vai fazendo um monte de coisa. Agora, tem um aspecto do seu trabalho lá, queria que você comentasse um pouco mais, eu não sei se tem direto, se tinha diretamente a ver com esse trabalho, que é o fato que você participou em algumas edições do Unifor Plástica, então, né, 2015, 2016, você trabalhou com o Info Mesquita, 2019 e 2020, você trabalhou com a Denise Matar, que eu já entrevistei aqui, que falou bastante dessa experiência, inclusive. Então, queria que você contasse... Ah, não vou fazer ela ainda, vou ver. Pois é, não, não tá online ainda não, tá? Ah, tá, tá bom. Pois é, então, assim, queria que você contasse um pouco o que é o Unifor Plástica e como é que foi participar com dois curadores tão diferentes, né, e até, já que tô tocando nesse assunto, né, como é que foi pra você esse momento de ser assistente de outras pessoas, né, porque nem todo curador também passa por isso, tem pessoas que eu entrevistei que nunca ficaram num lugar de assistência e nem querem estar, entendeu? entendeu? Então, queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Tá, é... A primeira assistência de curadoria que eu fiz foi pro Ricardo Ezende, aqui em Fortaleza, numa exposição comemorativa do Salão de Abril. Ele ia fazer o Salão de Abril, mas a gente montou essa exposição. Então, foi a minha primeira experiência com assistência. e já tendo feito curadoria, assim, pra mim não faz muita... Eu tenho muito essa ideia da troca de cadeiras, assim, vamos aqui, um dia eu faço curadoria, outro dia eu faço assistente. Já foi uma experiência muito boa, né, porque o Ricardo, pra mim, é uma pessoa que eu tenho, assim, sempre como... como o horizonte, né, assim, a forma dele de trabalhar. Na Unifor, o que aconteceu? Na Unifor Plástica, que foi com o Ivo, eu tava na biblioteca. Então, muitas vezes, eu entrava nesses projetos, por exemplo, às vezes eu fazia só a formação do educativo. Não era a coordenadora do educativo, mas fazia a formação deles. E aí, nessa exposição do Ivo, eu tava na biblioteca e entrei como assistente, como se fosse um... E aí já não fazia parte da minha função, entende? É como se eu fosse uma pessoa que estivesse dentro do projeto de uma forma externa. Então, existia uma grande vantagem de eu estar lá, de conhecer o espaço e tudo. E aí, no caso do Ivo, eu não lembro exatamente como aconteceu em relação à minha indicação de ser assistente dele. A gente já se conhecia, mesmo que ainda muito superficialmente, porque eu trabalhei na Bienal, na 28ª Bienal, que foi a curadoria dele. Então, no momento que ele chega na Unifor, a gente se... Eu não sei se ele... Não me lembro se ele me reconheceu, mas a gente já trocou ali essa ideia e sentamos um dia e eu contei pra ele o que eu fazia lá. Eu acho que ele passou pela PUC também em algum momento, numa fala, e lá a gente trocou alguma ideia. E tem muito isso, assim, essa experiência de ter morado em São Paulo. eu percebo que quando as pessoas que por lá eu encontrei, mesmo que rapidamente, quando chega aqui você vira um elo. Então, isso foi muito bom, porque aí eu e o Ivo a gente se reencontrou e conversamos muito. E aí, como eu te disse, eu não lembro se foi ele que me chamou, se alguém indicou. Eu acho que teve a indicação dentro da própria instituição, porque se sabe da minha experiência com curadoria. enfim, aí a gente fez essa exposição juntos, que foi assim, também... Bom, eu tinha uma noção do Ivo curador, porque, inclusive, o Ivo estava na Pinacoteca quando eu fui pesquisar a curadoria do Ricardo, da exposição do Cervo. Ele era, acho que, curador-chefe da Pinacoteca, não é? Não sei se é esse o nome, mas eu lembro que ele estava lá já há um bom tempo, eu lembro muito dele e do Marcelo entrando na exposição e vendo, eu lembro que isso fez parte da minha investigação, assim, a exposição sendo montada, aí chega o curador-chefe e o diretor da instituição para conversar. Enfim, e aí, bom, aí o que eu acho que foi mais rico, porque aí o curador de São Paulo chega aqui e fala, eu conheço o Yuri Firmeza, não sei quem, o Cervo, o Herbert Rolim, pessoas que já, de alguma forma, circularam mais, né? Mas aí, aí a Unifoplástica é uma exposição de arte contemporânea, aí eu, então, vamos aqui e trago pessoas que estão produzindo ali na hora, não só como indicação minha, mas como, assim, não importa, eu não estou exatamente indicando, acho que você devia chamar fulano, mas eu estou assim, tem fulano, 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 vamos aqui organizar as visitas aos ateliês, os encontros, fulano, manda teu portfólio, e isso vai, vai existindo até uma comunicação entre as pessoas que talvez eu não conheça e vão lá, eu quero apresentar o meu portfólio para o IVE, a gente ia apresentar, a instituição também vinha com, né, com outras, com outros nomes, e aí, assim, o mais legal para mim desse trabalho de assistência, não só na realização da exposição, que eu gosto muito, é, mais uma vez, assim, promover essa ponte, né, assim, de saber que, poxa, que massa que o Henrique viu desde, que é um artista que está aqui há anos produzindo muito, vai conversar com isso, ativo, né, não importa se a exposição, se ele vai, de fato, entrar na exposição, mas vamos lá, eles vão ter um contato bom, eu lembro quando eu era artista, aquelas, ainda sou, né, acho que a gente não deixa de ser, né, é um pouco parada, talvez, eu lembro demais, na faculdade, fui mostrar o portfólio para o Paulo Henrique Roff, então, assim, para mim, foi um negócio, eu tinha, sei lá, cinco trabalhos, e foi de uma riqueza absurda essa conversa, ele não estava exatamente montando a exposição, né, a intenção dele era mesmo conhecer, e isso tem acontecido tão pouco, né, assim, pelo menos a gente vivia bastante isso, né, as instituições traziam as pessoas, os curadores, os críticos, para conversar com os artistas, para ver o trabalho, então, eu fazia isso, e aí montei com o Ivo esse esquema de visitas, a ateliês, ele conheceu bastante gente, a gente visitou artistas como o Hélio Rola, que é um artista que mora num bairro mais afastado, num sítio, num imerso, a seu próprio acervo, assim, ele mora junto com o seu próprio acervo, assim, para o Ivo, concedendo com a experiência também impagável, mas promover isso é muito bom, enfim, e aí as questões básicas do trabalho, né, assim, de produzir mesmo, de pensar a montagem das obras, quais são as necessidades, e fazer essa ponte para que a exposição aconteça, né, e foi incrível, porque, de alguma forma, eu não estou exatamente afirmando nada, através do trabalho de ninguém, né, eu, enquanto assistente, mas é muito bom você saber que você conseguiu ativar algumas pessoas, ativar alguns trabalhos, né, e querendo ou não, a Unifor Plástica, a Unifor hoje já é um espaço bastante visitado, né, e isso para os artistas daqui é muito importante, e aí com a Denise Matar, eu já estava numa outra função, que era de coordenação do espaço cultural, né, então eu já automaticamente já assumo esse trabalho de assistência, mas que, de alguma forma, parte também de um contato que eu já tive, já tinha tido com ela, assim, lá mesmo, né, então a gente também se dá super bem, e mesma coisa, mesma coisa, apresentando para ela várias pessoas, e assim, tanto com o Ivo, quanto com o Denise, tem a discussão sobre os trabalhos, né, e assim, são exposições temáticas, né, as duas foram exposições temáticas, então, aconteceu, deu a argumentar a favor de algum trabalho, da gente discutir algum, alguma colocação de obras no espaço, e eu opinar, e isso acontecer de uma forma tranquila, e, de fato, você sentir que você também está construindo ali aquela, né, aquela narrativa, aquele discurso, aquela fala, e aquele espaço, né, e são duas pessoas que admiro muito, até hoje, e, e é interessante, assim, saber que a pessoa está ali, né, você olha, olha o mapa do Brasil por cima, e você tem ali a gente podendo, podendo localizar várias pessoas, e imaginando que a gente vai poder circular, todo mundo se conhecer, e fazer coisas. agora, agora, me parece que esse exercício aí, político, é de revisar, até mesmo, alguns nomes, né, já são meio paradigmáticos para a cena de arte contemporânea no Ceará, em Fortaleza, e parece que é uma coisa, você desenvolveu bem nas suas curadorias, dentro desse nome maravilhoso, que é o Salão Sequestrado, né, em 2017. Isso! Eu conto um pouco dessa experiência, o que foi esse sequestro do Salão, e como eu acho que também, nem todo mundo que vai ver esse vídeo aqui, sabe a importância do Salão de Abril, se você puder falar um pouquinho, qual que é a importância do Salão de Abril, eu acho que é bacana. Ah, que ótimo, porque aí tu deu um exemplo, que talvez não lembrasse, que é justamente disso, né, assim, opa, agora aqui eu vou, aqui a gente vai trabalhar isso. Bom, o Salão de Abril é um dos salões de arte mais antigos do Brasil, né, ele é um salão que, por onde muita gente já passou, e ele nasce de um grupo de artistas cearenses, de um grupo não, ele parte de uma demanda que se apresenta, né, de uma produção muito efervescente, então, os primeiros críticos de arte, né, os artistas se reunindo dentro de movimentos artísticos, né, coletivos, grupos, enfim, então o salão, ele tem um papel, até hoje, né, de legitimação da produção artística, ele passa a ser nacional em um momento, hoje, as últimas edições, se eu não me engano, ele ainda, ele voltou a ser local, né, porém em questões, e é desde o início, o lugar por onde muita gente passa, inclusive pessoas de outras cidades, né, os júris, né, agora é aquele formato de salão, salão, né, ele passa por várias transformações, não tem mais a questão das categorias e tal, participei de dois salões de abril, é muito, é uma experiência assim, que aqui, digamos, né, dentro do circuito de arte de Fortaleza, todo mundo tem que passar, porque ele vai te levar, né, tem que passar assim, né, a maneira de dizer. então, teve uma edição, que agora eu não tô com essa informação aqui, se eu não me engano, há duas edições atrás, ou uma, que o salão de abril é da prefeitura, né, então ficou decidido que não ia ter naquele ano, a gente tá em 2020, deve ter sido 2018, não, 2017, acho, bom, depois a gente... e aí os artistas, foi interessante porque, aqui em Fortaleza, a gente não tem um coletivo, uma reunião, qualquer forma de reunião dos artistas visuais, não tem um fórum, não tem uma associação, não tem... até tem, de vez em quando aparece uma e perde força, enfim, mas não tem um grupo que tenha força política, uma força de diálogo com o Estado, e com o município. Então, alguns artistas se reuniram, inclusive, em torno de um nome que seria Fórum de Artes Visuais, eu lembro muito do Júlio Lira, o... Júlio Pimenta, enfim, várias pessoas, Jaqueline Medeiros, que na época estava, que é hoje administradora da Galeria Sem Títulos, enfim, algumas pessoas foram se reunindo e se decidiu que, não, a gente vai fazer o Salão de Abril, os artistas vão fazer o Salão de Abril, e aí, eu não vou saber de onde surgiu exatamente a ideia do sequestro, mas aí virou, porque a gente não vai, eles decidiram não fazer via prefeitura, não vai ter nada da prefeitura, nada vai ser articulado via prefeitura, nada, não vai ter chamada pública via prefeitura, não vamos nos obrigar a usar os equipamentos da prefeitura para a exposição, e aí ficou esse formato, criou-se esse regulamento, os artistas se inscreveram, formou-se uma comissão de curadoria, eu estava, a Jaqueline, Lito Cassundé, Beatriz Surtado, Cecília Soares, pode ser que eu esqueça de alguém, não sei, acho que o Herbert Rolim também estava, e a gente selecionou todo mundo, a gente viu os trabalhos, a gente decidiu, não, vai todo mundo participar, nossa função aqui não é mais júri, a gente vai aqui agora ajudar a organizar essas exposições, e aí foi interessante, porque vários espaços alternativos da cidade se uniram, se prontificaram a receber as exposições, e os artistas se inscreveram, topando, mesmo sabendo que não ia ter cachê, que não ia ter prêmio, porque não tinha nada oficial, né, então o grande objetivo era fazer com que o salão acontecesse de qualquer forma, mas deixando bem claro que era um, uma tomada, né, um sequestro, não é a prefeitura que está fazendo, não vai ter logo da prefeitura aqui, nesses cartaz, né, porque tinha tudo, tinha exposição, tinha cartaz, tinha texto, de parede, e aí isso tudo surge do esforço de todas essas pessoas e espaços, né, então eu fiz, aí a gente se dividiu dentro da curadoria, a gente fez reuniões vendo cada trabalho, e foi meio que já criando essas exposições, para onde esses trabalhos iam, né, vamos juntar esses trabalhos aqui para o Mínio Museu Firmeza, esses aqui para o Salão das Ilusões, teve a, teve na galeria multi-arte, então assim, para você ver, tinham espaços muito diversos, tinha galeria, espaço alternativo, casas abandonadas, que a gente vai ali e ocupa, porque uma comunidade resolve aderir, né, então tem toda essa coisa do diálogo com a própria cidade, né, da gente ir atrás desses espaços, e aí eu fiz as duas exposições, que foi a exposição do, que aconteceu no Salão das Ilusões, e a exposição que aconteceu no Mínio Museu Firmeza, então são duas, dois espaços bem diferentes, a gente não, a gente tentou não ficar taxando muito, assim, ah, esse trabalho tem a ver com tal espaço, né, foi uma coisa muito intuitiva que foi surgindo a partir da própria ação, da própria importância do espaço para a cidade, então, por exemplo, no Salão das Ilusões, que é um espaço alternativo, onde acontece shows de música experimental, uma relação muito forte com o audiovisual, com o cinema, é como se fosse um espaço onde vários profissionais estão ali trabalhando no dia a dia, mas acontecem os eventos, né, então tem, aí vai circulando, né, já passou o estúdio de tatuagem, corte de cabelo, brechol, e essas ações artísticas que aconteciam com bastante frequência, né, inclusive exposições. Então, no Salão das Ilusões, acabou que tem um, tinha um perfil de trabalhos mais experimentais, né, assim, com linguagens mais diversas, já o Mini Museu Firmeza, que é um, que é um museu criado a partir do acervo do Nilo Firmeza, né, que é o Estrigas, um artista importantíssimo para o Salão de Abril, né, então, assim, a participação do Mini Museu Firmeza é incrível, porque tem essa força do próprio Estrigas como um dos primeiros mobilizadores, assim, da produção cearense, né, então, na exposição do Mini Museu Firmeza, acaba que teve também um diálogo com o próprio acervo, né, muita pintura e artistas que, assim, achei muito importante uma pauta que sempre é levantada em cada edição do Salão de Abril, porque a gente tem um problema aqui, assim, falando daqui, que é, a gente não tem o lugar de cada um, né, assim, onde todo mundo atua com tranquilidade, que está todo mundo produzindo, então, vem o Salão de Abril que se torna um salão de arte contemporânea e muita gente para de expor, né, então, ele, se você pega o percurso histórico do Salão de Abril, passou artista de todo, de todo estilo, de toda particularidade, né, então, tem uns artistas de certo estilo, não gosto dessa palavra, mas, de certa formulação que fica sem espaço, sabe, então, assim, eu lembro que foi muito emocionante porque tinha muita pintura, muita gente começando a pintar e muita gente trabalhando ainda de forma muito tradicional, retratos, paisagens marítimas, né, e que ficaram, assim, eu lembro de um artista que falou, fazem 30 anos que eu tenho de expor no Salão de Abril, sei lá, 20, no dia da abertura, e chorou, assim, ele participou do Salão de Abril sequestrado, então, veja, a gente não está trazendo artistas super jovens e contemporâneos e, não, a gente trouxe também artistas que estão produzindo há muito tempo e que não tem espaço, né, principalmente por questões de critérios do próprio sistema, né, tinha uma questão de exclusão mesmo, assim, porque é isso, quando a coisa não está totalmente construída, né, tem gente que vai ficar sem espaço, a gente passa muito por isso, assim, tem artistas importantíssimos que a gente não vê, expondo, né, que talvez eles devessem estar em outra, sei lá, em outro lugar, mas a gente não tem muitas galerias, a gente não tem muitos museus, a gente não tem, assim, a gente tem ainda curso, né, faculdade, mas pouca gente circula, né, assim, não sai um, não tem uma relação com a produção artística que já existia ou com as instituições, enfim, então foi uma experiência, assim, tô falando várias vezes disso, né, foi uma experiência, mas uma experiência não pra mim, assim, pra cidade, e a gente ia pra todas as aberturas, aconteciam várias aberturas ao mesmo tempo, então eu tinha essa ideia de movimentar a cidade naquele momento, ali, tá, tem três aberturas acontecendo, e a gente conhecer espaços que não conhecia, não sabia que existia, né, pra mim apareceram espaços novos nesse momento, e é isso, foi, existe um projeto de uma publicação que, enfim, como a gente não tinha esse aporte da prefeitura, tá, tá ainda de uma forma nas nossas mãos, né, mas talvez saia. Muito bom, e aí teve até um momento em que a própria prefeitura tentou absorver ou absorveu, não sei, talvez se a gente entrar no site lá a gente esteja lá, no site da prefeitura, mas foi super independente, assim, e com uma liberdade política absurda, muito bacana, da cidade. Muito bom também pra pensar essas dimensões de, não sei, salões que são nacionais e acontecem em vários lugares do Brasil, e de repente, né, se cria um critério que as próprias pessoas que moram na cidade ou no estado e que produzem não se sentem representadas pra aquele salão, né, então isso é uma coisa muito interessante e muito aberta pro debate também. Agora, Cecília, caminhando aqui pra um final da nossa conversa, eu queria te fazer duas perguntas e a primeira dela é sobre as suas experiências com livro, porque também me chama a atenção, nisso a gente está falando agora de uma revisão, vamos colocar assim, de uma cena do Ceará, esse livro que você organizou, o Perfil de Artes Cearense, 2014, e, por outro lado, me chama a atenção também esse livro que você acabou de publicar, que você organizou também, que gira em torno da produção e de conversas e textos sobre o Yuri Firmeza. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas experiências de publicações. Bom, esse livro, o Perfil de Artes Cearense, é uma produção do jornal O Povo, né, é um, eu não organizo ele necessariamente, né, eu fui convidada eu e a Júlia Lopes a escrever os textos sobre os artistas. É uma experiência bem maluca, assim, porque a gente entra no processo desse livro num segundo momento. O primeiro momento dessa construção desse livro é uma, é, uma oficina que uma, eu não sei nem se ela é artista, não lembro agora, meu Deus, mas, é, ela vem, é uma, é uma artista meio terapeuta, assim, que vem fazer uma experiência, é, uma experiência presencial com algumas pessoas e essas pessoas que foram reunidas em volta dessa experiência, que é uma experiência holística, assim, tem a ver com o Oxo, eu não participei, assim, dessa, dessa primeira etapa e nem acho que seja algo que, enfim, eu tenho propriedade para falar, mas as pessoas que foram convidadas para fazer essa oficina foram os artistas da cidade, então, o jornal, o povo, na verdade, a Fundação Demócrita Rocha, que, onde o jornal Povo se localiza, convida os artistas da cidade a participarem, os artistas que vão participar dessa atividade participam do livro, né, então, assim, a gente entra num segundo momento, eu e a Júlia, a Júlia é jornalista, mas tem uma pesquisa em artes, hoje ela mora no Rio, já, acredito que não, já no doutorado com pesquisa já mais ligada às artes, a gente entra nesse segundo momento já com esses artistas participantes do livro, né, então, a gente se divide ao redor da cidade para conversar com essas pessoas, e mais uma vez, assim, eu conversei com artistas de vídeo, como conversei com um design de joias, né, então, assim, era muita gente, perfis muito diversos, pessoas da moda, artistas já bastante consagrados aqui, pintores, escultores, enfim, aí a gente sai para ter essas conversas com eles nos ateliês e publica esses perfis, são textos, perfis mesmo, assim, a gente segue um padrão que não é exatamente texto crítico, né, porque é isso, eles criam o perfil dos artistas, mas é interessante porque de alguma forma mapeia muita gente, né, ele faz o mapeamento, assim, minimamente da cidade de Fortaleza do que se produz, seja dentro de um circuito ou não, né, assim, existe essa problemática desse convite a partir dessa oficina, que sim, com certeza, muita gente não entrou aí nessa história, eu lembro demais quando esse livro saiu, enfim, que não é um projeto meu, muita gente me procurou, assim, como eu não estou nesse livro, aí eu falei, você tinha que ter participado da oficina, então agora eu não lembro da artista, enfim, uma coisa tão esquisita, né, assim, foi uma coisa bastante esquisita no início, mas que para a gente foi, bom, falando por mim, não sei pela Júlia, me senti bastante à vontade, porque reencontrei muitas pessoas, foi também próximo da minha chegada em Fortaleza, eu reencontrei muita gente, eu conheci muita gente, enfim, isso me acendeu uma coisa do contato interessante, que foi interessante, né, já o livro do Yuri, não, o livro do Yuri, eu combinei com ele da gente não falar o livro do Yuri, a gente vai falar o livro sobre, barra, para a produção do Yuri, foi um projeto que a gente quis escrever em 2016, a gente numa conversa de duas pessoas que costumam pensar várias coisas juntos, né, a gente, o Yuri é uma pessoa que eu conheço desde o meu colégio, né, mas a gente fez a faculdade juntos, e a gente se acompanha, nossos percursos se acompanham muito, e aí eu estava, já estava aqui, né, isso foi em 2016, tinha tido meu segundo filho, né, para não dizer que eu não falei dele também, eu estava, assim, no meio de um, do meu pós-parto, né, assim, em casa, bastante isolada, né, inclusive mães vivem isolamentos sociais, né, a gente já tinha tido essa experiência, e aí você fica ali com as suas, com as suas questões, e a gente começou e pensamos em escrever, foi a partir de um edital, um edital das artes, da Secretaria de Cultura do Estado, na época, eu trabalhava na Unifor, mas nunca deixei de pensar coisas fora dessas instituições, né, e aí ele falou sobre isso, assim, que estava com muitos textos sobre o trabalho dele, ou sobre as exposições que ele participou, e que tinha vontade de fazer essa publicação, e aí a gente propôs para esse edital e fez a organização desses textos, são, assim, dez anos de textos, né, e o mais interessante, assim, o que a gente se preocupou muito, é, dentro dessa publicação, que a gente pudesse trabalhar uma questão da publicação quase como uma curadoria, assim, a partir dos textos, né, então, assim, a gente não, eu não segui uma linha cronológica, né, assim, eu pensei muito a chegada desses textos dentro de um contexto atual, né, assim, peraí, o que é que eu acho que tem que ser levado em consideração primeiro, né, aqui, é um livro que tem poucas imagens, a gente concentra no meio muitas imagens, mas é um livro com bastante texto, uma organização de textos, então, a gente tinha essa ideia desse livro, não como um livro objeto, mas como um, uma curadoria, onde a gente pudesse, assim, a partir dos textos, não sei, criar, de repente, essa trajetória sem ser necessariamente um inventário, sabe, porque essa era a nossa preocupação, ah, esse texto é de 2004, esse de 2005, esse de 2006, você acaba criando uma espécie de inventário da trajetória, né, e a ideia não foi essa, e é isso, aí a gente aprovou esse projeto em 2016, e, enfim, é, um edital público, a verba atrasou, e atrasou, e ele só ficou pronto agora, esse ano de 2020, assim, apesar de tudo, né, engraçado, porque passaram-se vários anos possíveis para esse livro sair, ele saiu em 2020, nesse momento tão complicado, né, mas saiu, mas aí, é um trabalho de parceria muito grande, assim, me incomoda dizer que eu fui a organizadora desse livro, né, porque tanta gente junto, tem um trabalho incrível do Vitor, do Vitor César, que também é uma pessoa que faz parte da nossa trajetória aqui, e, é um trabalho altamente reconhecido já, né, de design gráfico, e um grande artista, e uma pessoa incrível de trabalhar e debater, sabe, assim, debater esse livro como objeto com ele, foi, assim, muito bom, e, enfim, tradução, revisão, produção, pessoas que estão ali fazendo parte desse nosso cotidiano, que é isso, né, a gente tem uma coisa de movimentar essa cadeia produtiva daqui, assim, né, então, trabalhei com a Nádia Souza, que é uma produtora daqui, que produz, assim, muitas coisas aqui na cidade, tem a Joyce Nunes com revisão, que também trabalho com ela já, assim, uma confiança muito grande no trabalho dela, e tem a, também a, bom, se eu for falar todo mundo, né, vou deixar de falar, né. Vamos aqui para a pergunta que eu deixei para o final, óbvio, antes de mostrar as imagens maravilhosas que você escolheu, mas que é uma pergunta inevitável, não sei se você tem resposta também, mas queria que você contasse como que está sendo nesse momento peculiar da história e o que que você está planejando para essa sua passagem pelo Dragão do Mar, né, assim, como é que, enfim, você tem, né, como é que você está planejando, assim, uma programação, você estava me falando antes, né, que o espaço, ele está em reforma, a gente está nesse momento de isolamento social também, então, quais são algumas das suas expectativas, né, assim, já que você começou entre largas aspas lá, né, enfim, teve uma grande experiência lá trabalhando como alguém da monitoria, da educação, da produção, como que agora está numa outra posição lá dentro também, né? Bom, é, primeiro, primeiramente, assim, é, para mim é muito incrível voltar para lá, né, assim, confesso que não imaginava, assim, que eu pudesse, talvez, nem com gestão especificamente, né, mas muito menos no MAC, enfim, foi um convite muito bem-vindo, eu fico aí muito feliz por questões muito pessoais, né, é o lugar onde eu comecei, é o lugar que, sinceramente, assim, um dos mais importantes para a minha formação, né, agora, isso também muito devido a, é, devido a, ao que se, ao que acontecia no momento, né, as pessoas que estavam lá, ao formato das gestões naquele momento, né, assim, hoje é, hoje eu chego lá com uma outra configuração, claro, né, assim, muitos anos passaram, é, então, assim, eu entrei, eu cheguei no MAC em março, né, dia 3 de março, e o isolamento começa dia 15, 16, talvez, né, então, assim, eu tive uma, uma primeira chegada de, de reconhecer, né, não é nem de conhecer, de reconhecer aquele lugar, de conversar com as pessoas, e me inteirar do que já se estava planejado, né, já existia um planejamento, porque é um trabalho de, de contrato de gestão que se planeja no ano anterior, né, então, eu tive a minha conversa com o Bitu, Cassandé, que já tinha os projetos, é, planejados para 2020, né, uma coisa que acontece é que o dragão estava, já iria passar por essa reforma, então, o museu fechou, é, em janeiro, se eu não me engano, já com a última exposição, e ele já iria ficar fechado boa parte do ano, por causa da reforma, né, então, de certa forma, o que se planejou já era algo de um trabalho interno, né, então, já existia o projeto de, de construção do plano museológico, existia já algum, algum contato com pessoas que vão passar por lá para fazer pesquisa, né, é, e aí, sim, existe desde a meta exposições, né, que aconteceriam, talvez, no segundo semestre, então, assim, eu, eu chego com esse planejamento ao mesmo tempo que eu preciso planejar algo que não é ainda palpável, né, assim, aqui os museus já podem reabrir, mas a gente está passando por essa reforma, a gente vai ter que passar por uma reestruturação em termos de, de equipamento, de condições mesmo, de poder abrir para o público, mas, vamos montar duas exposições, né, e aí o que eu acho mais interessante é que como a gente teve que se transformar em um, é, se transformar dentro de um espaço virtual, né, assim, e acho que isso vai ser um legado para todos nós, né, estamos aqui, nós dois conversando, isso não vai, espero que não vai se acabar, talvez diminua, mas, você entender que um museu está sobrevivendo, sobrevivendo não, está acontecendo, dentro das redes sociais, né, os museus, os espaços culturais, eles estão acontecendo dentro das, das redes, né, e, e a gente passou por isso, né, então a gente teve que, tudo que estava planejado para acontecer presencialmente, vamos tentar ao máximo ainda realizar na internet, né, é assim, aí teve um período, assim, de choque absoluto, né, assim, que ficou todo mundo paralisado, e eu, muito, assim, ainda naquele processo de, de chegada, né, de entender o que poderia ser feito, me, me inteirando das burocracias, por exemplo, né, assim, o que é que eu posso fazer, esse dinheiro existe, isso aqui, né, você vai ali chegando, entendendo, e acaba que a gente realizou muita coisa na internet, a gente fez lives e postagens, enfim, todos esses formatos, mais conectados com as ações museológicas planejadas, né, então, temos que fazer ações de formação, óbvio, temos que fazer exposição, temos que fazer trabalhos, projetos de acessibilidade, e isso foi acontecendo dentro desses espaços, e aí eu acho que, assim, eu já vejo que é, de alguma forma, algo realizado, né, assim, já, não, estamos realizando, deu certo, vamos aqui, estamos aqui na internet, mas estamos realizando coisas, né, e sem perder o foco no que, no que estava planejado, né, e aí, nesse próximo momento que se inicia agora e que vai vir, já existe o pensamento do virtual barra presencial, então, por exemplo, pode ser que o público não venha para a exposição, mas essa reforma passando, a gente monta a exposição, né, e trabalha ela virtualmente, enfim, é uma ginástica de pensar o virtual e o presencial que a gente está agora, né, é óbvio que a gente tem as preferências, tem coisas que funcionam muito bem no virtual, então, por exemplo, talvez uma live que a gente realizou, que tivemos, sei lá, 400 pessoas assistindo, talvez, é, uma coisa, uma fala presencial dá, assim, cinco pessoas, não sei, né, existe uma questão da internet que, de certa forma, facilita, né, esse acesso, ou, por exemplo, de trazer convidados de outras cidades, né, então, se a primeira coisa que se faz quando chega a pandemia é cortar a passagem e hospedagem, não vai vir ninguém, né, ninguém vai, ninguém vem, enfim, então, assim, isso eu estou te falando pontualmente, né, as ações que estão planejadas, então, assim, a gente tem a previsão de abrir para o público com a exposição em janeiro, né, espero que seja isso mesmo, que esteja tudo bem, que a gente abra, porque pode abrir mesmo, e, assim, espero que essa, que depois, de fato, dessa reforma e que a situação esteja, né, toda favorecendo isso. Agora, uma coisa que eu, assim, dentro desse nosso assunto de curadoria, uma coisa que eu já venho fazendo, mas que estando nesse lugar como gestora do museu é importante, assim, eu venho há um tempo num lugar, às vezes, estando num lugar de escuta, né, assim, mesmo que, mesmo que nos lugares por onde eu posso passar, onde eu tenho trabalhado, né, e, assim, talvez para mim seja importante, nesse momento, ser mais gestora que curadora, sabe, assim, eu acho que, e aí, a curadoria vem para mim nesse momento nas questões mais particulares do acervo, né, da conservação, desse trabalho do pensamento em torno do museu, né, e sim, de forma coletiva, mas eu acho que você está num, com uma gestão pública na mão, né, assim, você vai ampliando o que é o lugar onde eu estou é isso, é uma gestão pública, e mais do que nunca eu tenho esse papel de ouvir, de promover, lógico, de propor dentro desse, né, desses aspectos que eu já falei, mas, assim, talvez não seja o momento da curadoria autoral, né, com certeza não, então, assim, eu entendo que esse papel e é o que eu pretendo trabalhar trabalhar, seja essa, promover diálogo, abrir espaço, espaços de escuta, né, acho que, mais do que nunca, esse é um momento em que é importante que todos os, todas as falas tenham espaço, né, e é isso, assim, fui pega muito de surpresa, né, por essa situação atual, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito à vontade com o MAC, né, assim, eu conheço muito, eu conheço muito o acervo, eu conheço as pessoas que estão lá, tem pessoas que estão lá desde da minha época, né, assim, então, não é algo que me assusta, mas, né, assim, pelo contrário, é algo que me, me dá muito gás, assim, dá muita vontade. Queria que você comentasse um pouco o que você escolheu dentre as coisas que você trouxe esse vídeo, por que ele é importante pra você? Bom, é, eu achei tão interessante que tu me pediu uma imagem, e, nossa, imediatamente vieram muitas, né, muitas, 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 e, assim, esse vídeo, ele não é necessariamente uma obra importante para mim, né, a Letícia Parente é uma artista importante pra mim, é uma artista importante pra, pro Ceará, pro Brasil, né, pra videoarte, mas não é exatamente isso, assim, que me fez escolher. E aí, quando tu me pediu uma imagem, eu não sei, assim, fazia tempo que eu não pensava sobre esse vídeo, mas, no momento em que eu fui pensando na nossa própria conversa, eu me lembrei dele, e aí, assim, dentro de, dentro de tudo, de tudo de importância que ele tem, assim, então, por exemplo, ele é um vídeo que trabalha, assim, é um, não o vídeo, né, mas a produção audiovisual da Letícia Parente é muito emblemática pra, pra, pra videoarte no Brasil, é, ela é uma artista que, pro Ceará, ela tem um deslocamento que é importante, né, assim, ser uma artista cearese que vem com essa importância numa linguagem, né, a linguagem do vídeo, que é uma linguagem nitidamente experimental pra ela aí, nesse momento, é, o próprio, o próprio vídeo, enquanto trabalho, ele traz uma coisa interessante pra mim, e aí, acho que tem a ver com o que a gente conversou, que essa coisa, né, ele fala muito sobre comunicação, né, então, eles estão aí brincando de telefone sem filme, uma brincadeira popular, é, onde uma frase ao passar por um e por outro e por outra vai se transformando, né, então, assim, existem ruídos, existem interferências, existem interpretações, existem, é, desejos, né, no que eu vou passar pra outra pessoa, eu ouvi isso, mas, né, tem essa questão que pra mim, e aí, assim, tendo essa ideia como algo ligado ao meu trabalho, assim, ele é muito simbólico, né, e você vê um grupo de artistas que são pessoas que, enfim, são importantes nesse momento, um grupo que produz muito vídeo, né, que estão ali questionando o formato da obra de arte que vai chegar no mercado de arte que vai ser consumido por uma elite, né, um vídeo caseiro, nitidamente caseiro, e muito pouco preocupado com o acabamento, não existe edição, né, que é um perfil de uma dada produção da Letícia, e tem uma coisa do relacionamento entre eles que eu sempre observo e sempre me lembro desse vídeo, não do vídeo, mas especificamente mais desse momento desse grupo de pessoas onde são pessoas que têm os seus papéis ali do circuito, mas são pessoas que dialogam e têm essa proximidade, né, uns com as outras. Então, assim, ele, pra mim, fala um pouco sobre esse trabalho da curadoria em comunicação em debate e com a relação construída entre curador e artista ou entre os artistas da exposição, assim, ele me faz ter uma ideia de tempo de relação, assim, entre essas pessoas. Então, assim, você vê aí que tem, né, o grupo é a Letícia Parente, a Sônia Andrade, Paulo Eckenhoff, Fernando Coquiarali, todos os artistas, todos produzindo na época, né, assim, e... mas todos produzindo em rede, né, e essa circulação do curador e do artista, assim, juntos. Aí tem a imagem que quando eu fui buscar a imagem da Bienal do Vazio, né, vem a imagem do trabalho do Maurício Ianês, que é... pra mim foi muito importante esse trabalho, né, a gente tava lá todo dia, isso é uma coisa do trabalho do educativo que eu acho muito incrível, assim, a gente tá lá todo dia, você vai lá, visita um dia, dois dias, mas tem gente que tá indo lá todo dia e vendo aqueles trabalhos todo dia, né, e falando sobre eles, e pensando sobre eles, estudando sobre eles, então, assim, é uma imersão absurda, né, e aí o Maurício tava lá todo dia, né, assim, então esse trabalho, ele chega na Bienal, ele fica, se eu não me engano, 15 dias, 12 a 15 dias, então ele chega nu e fica morando no, no, na Bienal, e aí ele vai vivendo do que as pessoas vão dando pra ele, então você vê aí, ele já tava todo vestido e já, e aí é legal que ele vai criando esse catálogo, né, das coisas que ele recebe, e assim, ele tá aí nesse momento, nesse lugar, daqui a pouco, no outro dia, ele tá se mudando pra outra ponta, né, então ele leva tudo isso, enfim, você tá nesse espaço vazio, onde deveriam ter muitas e muitas e muitas coisas acontecendo, numa edição mais padrão, né, e tem aí esse, esse momento onde você se relaciona com o artista ali, você, você permite que o artista sobreviva alguns dias a partir do seu diálogo com ele e de algo que você oferece pra ele, né, então assim, na verdade, o trabalho, na hora, eu tô falando do trabalho do Maurício, porque quando eu fui buscar essa imagem e veio esse trabalho, né, e assim, e realmente foi um dos trabalhos mais marcantes pra me dessa Bienal, então são essas, tem essas duas questões, né, por eu estar lá e essa questão de achar incrível essa retomada a partir da própria instituição, como ela é internamente, né, então também tem um trabalho com o acervo da Fundação Bienal, que é trabalhado nessa edição, né, então toda uma pesquisa em cima do, 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 do acervo da Vanda Esvevo, né, pra mim foi uma coisa riquíssima, assim, também pesquisar isso, e teve a, a ação da pichação, né, no dia da abertura, da abertura pro público, que foi um momento bastante marcante pra quem tava lá, né, então assim, eu tava lá na hora, mas mais uma vez, é, não é exatamente o acontecimento, né, assim, eu tô falando sobre isso muitos anos depois, né, como a gente olha pra, o que aconteceu naquele dia, né, eu lembro que as discussões eram sobre arte urbana, não, porque a pichação não tá dentro do circuito de arte, a pichação é arte, essa foi a discussão, é, assim, não sei se é a intenção das pessoas que entraram lá, mas essa foi uma das principais discussões que eu me lembro, né, assim, mas você olhar hoje pra isso que aconteceu, né, você tem, assim, uma tomada do espaço, né, uma tomada desse espaço institucional por algo que tá reverberando lá, do lado de fora, que tá reverberando no cotidiano das pessoas e no cotidiano que não está dentro dos espaços de arte mesmo, né, assim, ou, ou que não tem dentro dos seus espaços uma relação com a arte que se discute ali dentro do Bienal, por exemplo, né, assim, então, hoje, olhando praquilo que aconteceu, você tem um espaço vazio, né, com toda a simbologia que ele traz, né, só o fato de você, como curador, curadores, não, vamos deixar um andar inteiro vazio, isso é muito interessante como, né, assim, como um paradoxo pra própria curadoria, né, se você tem um espaço positivo, você não coloca ninguém, isso é muito massa. Cecília, vamos aqui pra pergunta surpresa, é o seguinte, cada sete curadoras que eu entrevisto, eu mudo a pergunta, está sendo aqui a curadora de número 66, então, algumas pessoas já responderam isso, então, a pergunta é, indo direto no ponto, é, é uma suposição, vamos partir do princípio que você vai fazer um projeto curatorial X, e você tem um orçamento, mas tem que fazer uma escolha, ou você vai fazer uma publicação, capa dura, trilíngue, etc., um livro daqueles, ou você vai fazer um website, hiperconectado, mil avas, animações, etc., o que você quiser, trilíngue, quadrilíngue, etc., a pergunta é, você opta pelo livro, ou pelo site, por quê? É, bom, pensando em uma questão de circulação, com certeza, estar na internet é melhor, mas, como, como experiência de livro, não livro objeto, mas o livro como um espaço de ocupação diferente, tem um trabalho com imagem que é diferente, eu gosto da relação imagem-texto dentro desse objeto, lógico, que isso também, existe uma relação imagem-texto no site, mas, enfim, acho que é uma coisa do suporte, ter essa possibilidade de virar, de alguma forma um objeto onde você pensa mais essa relação, né, eu acho que, bom, posso responder amanhã? Cecília, queria te agradecer pelo tempo, disponibilidade, interesse, queria dizer que não se conhece pessoalmente também ainda, mas foi muito legal saber da sua trajetória, saber desse seu percurso aí, entre vários lugares, entre vários, desejos, atividades também, queria só desejar aqui, então, toda a melhor sorte para nos próximos passos sair do Dragão do Mar, onde quer que você esteja, enfim, então é isso, muito obrigado. Nossa, eu que te agradeço, assim, para mim foi uma surpresa muito boa esse convite, e, enfim, acho que é um trabalho muito massa que tu está fazendo, eu assisti já alguns, acho que ele é importante mesmo, assim, como um material de pesquisa muito massa, inclusive, assim, a gente ainda tem uma coisa da construção da história da curadoria, né? Para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com a Cecília Bede, que vive em Fortaleza, no Ceará, curadora, a gente agradece a vossa presença virtual, e convida quem estiver assistindo para clicar outros vídeos, ver outras entrevistas, outras histórias de vida, memórias, desejos, frustrações, enfim, essa grande loucura que é a vida e que é trabalhar para o Brasil. Obrigado, e até uma próxima. Beijo a todos.